Juninho, aquela situação de vantagem, isso é importante sim no Clássico, sem dúvida e tal, mas dá pra dizer que essa vantagem é importante só no último jogo? Não, cara, essa pergunta foi feita antes do nosso jogo contra o Uniclinic, e eu falei que a vantagem era bom no final do segundo jogo, mas independente de ter vantagem ou não, eu acho que todos que têm visto os jogos do Ceará, a gente tem entrado pra vencer todos os jogos, independente da competição, a equipe do Ceará entra em campo pra vencer todos os jogos, então esses dois jogos que vão ter na final não vai ser diferente, a equipe do Ceará tá focada, confiante, a gente não tem dúvidas das nossas capacidades, e a gente vai entrar focado pra fazer dois grandes jogos e buscar o triunfo nos dois jogos. Juninho, em relação à questão das declarações do Rogério Senna, de que a vantagem é toda no Ceará, o elenco do Ceará é muito melhor, a estrutura é muito melhor, se ele é até feio o Ceará, não conquistar o título, o que você pode falar sobre isso, você que é um cara que é experiente no futebol, Juninho? Então, cara, a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente sabe que tem grandes jogadores aqui, como também tem grandes jogadores lá do Fortaleza, e independente do que o Rogério falou ou não, nossa equipe tá muito focada. A gente fica contente, sim, quando recebe elogios, é sinal que o trabalho tá sendo bem feito, então quando o trabalho tá sendo bem feito, os elogios vão vir, mas a gente tem que ter os pés no chão, ter muita humildade, trabalhar bastante, porque o que tem feito o Ceará fazer grandes jogos é a nossa humildade, nosso foco no dia a dia, então a gente deixa o oba-oba pra torcida, pra parte extra-campo, porque nada que for falado vai tirar o foco do Ceará. De alguma forma, a derrota doeu ontem? Eu, ontem eu não tive a oportunidade de estar em campo, mas aqui é o Ceará, independente do jogador que for a campo, é o Ceará que tá em campo, e como o grupo, como a família que tá sendo formada aqui, a gente sente como se fosse com a gente, então a gente ficou triste, sim, sabe da capacidade dos nossos companheiros, mas a derrota acontece, e ela vem em forma de aprendizado, pros erros não se repetirem novamente. Clássico, é aquela máxima mesmo de se definir nos detalhes, o que precisa ter no time pra conseguir se sobressair durante os 90 minutos, e conseguir o resultado positivo, Juninho? Eu acho que o Clássico, independente do estado, ele se define nos detalhes, e aqui não vai ser diferente, então a gente sabe da capacidade da gente, sabe da qualidade do grupo, mas a gente sabe que pras coisas acontecerem dentro de campo, a gente tem que estar muito ligado, e ligado nos 90 minutos, porque a nossa equipe mesmo já teve vários exemplos na competição, de definir a partida no final do jogo, tanto a favor como o revés, então a gente tem que estar muito ligado, porque Clássico se define nos detalhes. Aquela questão de furar a linha do adversário, se ela está sentindo dificuldade em fazer isso, Juninho? Na minha parte, eu não vejo dessa maneira, a gente, nos últimos três jogos, a gente fez 12 gols, e fora os gols que a gente não perdeu, né, então não vejo dessa maneira que a gente está sentindo dificuldade em furar a linha. Ontem mesmo, o goleiro do Nicline fez, no mínimo, 3, 4 defesas muito boas, então eu acho que a gente está criando muita oportunidade de gol, a gente está tendo paciência com a bola, para poder escolher a melhor opção, e é assim que tem que continuar, a nossa equipe tem que ter qualidade de jogo, e a gente tem tido qualidade de jogo, tem tido paciência quando está com a bola, para sempre estar escolhendo as melhores opções, e é por isso que a gente tem feito bons jogos. Se define, claro que em dois jogos, mas tem alguma importância ser o primeiro, será o mandante e a sua torcida ter aquele acesso no estádio, ou não, na tua visão, se vai definir mesmo no domingo, mas é importante, é claro, conquistar um resultado de vitória na quarta? Então, cara, eu acho que qualquer vantagem no futebol é sempre importante, a gente não é hipócrita, a gente queria ter a vantagem, mas infelizmente a vantagem não veio, mas já faz parte do passado, como eu falei, independente se a gente tivesse a vantagem ou não, a gente ia entrar para vencer os dois jogos, porque é isso que o Ceará faz, independente do jogo, independente da competição, a gente entra sempre para vencer, e a gente sabe, e a torcida também sabe a importância dela, a torcida do Ceará é uma torcida muito forte, um time de massa, então eu tenho certeza que eles vão entender a importância deles, eles vão estar nos apoiando, não só na quarta, mas também no domingo, porque ele é o décimo segundo jogador do Ceará, e eles sabem disso. Obrigado, Juninho. Eu confesso que não lembro se no primeiro clássico você estava, acredito que não, acredito que era o quê, mas no segundo você estava, naquele empate você estava, e aí eu até recordo que foi uma das perguntas que eu te fiz, era o teu primeiro clássico rei, ficou no empate, falta ainda para ti aquele saborzinho de uma vitória no clássico rei? Não, como eu te falei, independente do adversário que está do lado de lá, eu vou estar sempre entrando para buscar o triunfo, para vencer a partida, é claro que no clássico tem sempre um sabor a mais, a vitória, você jogar bem, e quarta e domingo são duas oportunidades que estão próximas, eu estou muito confiante, e tenho certeza que o grupo também está, por tudo que nós fizemos até agora, agora é trabalhar firme esses dias que antecedem, descansar bastante, porque quarta-feira vão ser 90 minutos, primeiros 90 minutos da decisão, e a gente tem que estar muito focado, muito preparado, e muito bem fisicamente para poder fazer grande jogo. O torcedor é aquele, até dito no futebol popular, aquele locomomentâneo, aquela situação muito daquele momento, de se definir naquela situação, o torcedor, claro, ficou chateado, por não ter mais aquela situação da vantagem, você acha que em cima disso é importante, não passar uma semana inteira, teve o jogo do domingo, já tem o primeiro jogo da final na quarta? Então, em cima da torcida, a gente tem sempre que entender o torcedor, porque o maior patrimônio do clube é o torcedor, e o torcedor ele é emoção, eu já fui torcedor, você também é torcedor, todos aqui são torcedor, quem gosta de futebol torce por um time, então a gente sabe como é que é, quando o time não vence, como um jogador que eles confiam, não rende o esperado, eles cobram do jogador, e a gente tem que estar, ciente disso, e a gente já está na carreira, já faz tempo, a gente tem que saber lidar com isso, então é ter concentração total, que o torcedor ele sabe da importância desse jogo, desses dois jogos, são a decisão contra o nosso maior rival, e eles podem esperar que o time vai entrar, vai brigar o tempo todo, a gente sabe da importância do jogo, a gente sabe o peso de ser campeão em cima do nosso rival, então eles podem ficar cientes que raça, dedicação, isso aí não vai faltar em momento nenhum.